Desde que conseguiu emprego esqueceu o mamãe Desde que conseguiu emprego esqueceu o papãe Papá, mamãe, pelo menos tia chica Levou o carro dele e foi embora Papá, mamãe, pelo menos tia chica Levou o carro dele e foi embora Eu também pensei que mano ao chegar aqui Vinha para ver a família Enquanto vinha ver mulher dele da infância Tirou mil meticais Deu vizinha que fica aí atrás Papá tá precisar De 50 pra ir ao hospital Quando falei Disse você sossega aí Quem trabalha sou eu Aqui quem batalha sou eu Seu anamã não mudou Esqueceu de tudo Que é tia chica Que deu emprego Desde que conseguiu emprego esqueceu o mamãe Desde que conseguiu emprego esqueceu o papãe Papã, mamãe, pelo menos tia chica Levou o carro dele e foi embora Papã, mamãe, pelo menos tia chica Levou o carro dele e foi embora Aê Mamãe, pelo menos tia chica Aba, papã luto, luto Pra você estudarei Hoje já tenho um emprego Graças aos seus pais Que lutaram pra você De dia e de noite, mano Tu tens que reconhecer Os que te ajudaram, mano Saúde é que tá te enganar Dinheiro é que tá te enganar Proteção é que tá te enganar Desde que conseguiu emprego Esqueceu mamã Desde que conseguiu emprego Esqueceu papã Papão, meu envelhe Mamã, meu envelhe Pelo menos dia xica Levou caro e dele foi embora Papão, meu envelhe Mamã, meu envelhe Pelo menos dia xica Levou caro e dele foi embora Meu envelhe Meu envelhe Meu envelhe Meu envelhe Meu envelhe Levou caro e dele foi embora Meu envelhe Meu envelhe Meu envelhe